Olá meus irmãos diáconos, neste nosso primeiro vídeo vou ensiná-los a como fazer a sua filiação a CND. Nós vamos entrar no endereço cnd.org.br, clicar em filiados e clicar em como filiar-se. Esta página traz todas as instruções para a sua filiação. Neste item, não sou filiado, como filiar-se. Você vai precisar preencher uma ficha de inscrição. Essa ficha deve ser preenchida somente para aqueles que vão ser filiados agora. Realizar o pagamento, o boleto bancário, o cartão de crédito, da taxa de R$ 25 para a Comissão Nacional dos Diáconos. Esses R$ 25 engloba todo o custo de boleto bancário, que são os custos financeiros, custos de envio e os custos de impressão da própria identificação. Se você tiver essa possibilidade de pagar com o cartão de crédito, é até melhor, porque o pagamento já cai na hora para nós e nós já podemos providenciar com mais rapidez a impressão da sua identidade. A documentação pode ser enviada de duas formas. Podemos enviá-la para o secretário da CND, através do seu e-mail, cori13.globo.com. Neste e-mail, eu tenho que enviar a ficha de inscrição. Posso salvar lá no PDF. Eu tenho que colocar também neste e-mail o comprovante de pagamento. Não é para colocar o boleto, tá? É o comprovante do pagamento do boleto. Enviar para ele também uma foto 3x4 ou uma outra foto, não precisa ser 3x4, tem que ser uma fotografia para que você esteja sozinho. Esteja sozinho, com uma qualidade boa. E daí nós vamos recortar o seu rosto e colocar na sua carteirinha. Tudo isso pode ser enviado para o e-mail do Diáconos Corínticos. Outra opção é enviar por correio o endereço do Diáconos Corínticos. Essa opção, em breve, nós vamos desabilitar. Nós vamos deixar tudo automatizado. Vamos simular, então, a impressão, a realização de uma ficha de inscrição. Então, eu vou lá preencher uma inscrição. E eu vou preencher os meus dados mesmo. Leandro Marcelino Santos. Uma atenção muito especial, questão do nome. Aqui é para você colocar o seu nome. Então, não tem necessidade de você colocar a palavra Diáconos na frente. Não precisa colocar Diáconos, porque isso já vai ser automático. Todos nós somos Diáconos. Então, a palavra Diáconos vai ser automática. Se você coloca a palavra Diáconos, vai dar mais trabalho, porque depois a gente vai ter que vir e tirar a palavra Diáconos, porque senão vai ficar Diáconos, Diáconos, Leandro Marcelino Santos. Diáconos já é colocado automaticamente. Então, não coloca a palavra Diáconos, somente o nome. Ah, e perceberam que eu escrevi? Primeira letra maiúscula, demais minúsculas. E assim por diante. Não coloque tudo como letra maiúscula. Então, sempre prefira colocar letras maiúsculas na primeira e o restante tudo minúscula. A data de nascimento, 8 de nove de 1972. Estado civil. CPF. Eu vou inventar um CPF aqui, porque como eu já sou cadastrado, o sistema vai dizer que eu já estou cadastrado. A data de ordenação, 5 de nove de 2013. A circunscrição em que atualmente eu estou exercendo meu ministério, é para essa, eu vou escolher aqui a Diocese de Mungi das Cruzes. É onde eu estou hoje, e é para onde vai ser enviada minha identificação. Então, não coloque uma Diocese que você não estaca, senão a sua carteirinha vai ser mandada para lá. E a técnica não vai ser aprovada, né? Porque, imagina se eu coloco aqui Diocese, vou colocar uma vizinha aqui de São José dos Campos. O Diácono Corim vai ligar lá em São José dos Campos, vai perguntar, ó, Diácono Leandro aqui, fez uma inscrição, eu queria confirmar se ele é Diácono aí mesmo. A Diocese de São José vai dizer, não, Diácono Leandro, não tem nenhum Diácono com esse nome aqui não. Aí, consequentemente, o Cori não vai aprovar a sua inscrição. Então, coloque a Diocese onde você está, porque também é a Diocese para onde vai ser enviada a sua identificação. Colocar um e-mail, colocar o telefone, sempre colocar bonitinho assim, o DVD, o número, colocar o celular também, o endereço, aqui já está tudo bem enchido para mim, para ser mais rápido. o estado que eu estou, cidade, Mogi das Cruzes, preenche o CEP corretamente, a minha escolaridade, a minha formação, a minha área de atuação. E aqui você pode colocar uma senha. Eu vou colocar uma senha aqui, temporária. Diácono, para que essa senha? Quando o seu cadastro for aprovado, do Diácono Corino, a partir desse momento, você também vai poder entrar no seu cadastro para você fazer alterações. Depende, ah, poxa, agora eu fiz um mestrado. Você pode ir lá alterar mestrado, e assim por diante. Então, depois você mesmo vai poder alterar suas informações. Ah, poxa vida, mudei de endereço. Aí você mesmo vai poder ir lá e alterar o seu endereço. Ah, mudei o telefone. Não é mais esse meu celular. Você também vai poder fazer isso. E como você vai acessar? Você vai acessar através do seu e-mail e dá a senha que você criou aqui. Não se preocupe com ela não. Você também pode recuperar. Então, eu vou colocar aqui que não sou robô e vou enviar minha solicitação. Neste momento, o Diácono Cori já recebeu a sua solicitação. Você pode imprimir a solicitação em PDF. Só vou clicar aqui para imprimir. Deixa eu apresentar a tela que apareceu aqui para mim. Então, essa daqui é a ficha de inscrição. Eu posso vir aqui, vou imprimir e depois escanear e vou salvar em PDF. Salvei em PDF. Está salvo. Aí eu vou anexar ela lá no e-mail e vou mandar para o Diácono Cori. Ok? Depois de feito isso, nós vamos realizar o pagamento. Então, nós vamos clicar em realizar pagamento. e aí vai aparecer a seguinte janela para nós. Vamos fazer pagamento. Um minutinho. Esse daqui é o boleto bancário. Onde você vai gerar o seu boleto bancário. Certo? Então, aqui é a taxa de emissão da identidade diaconal, um valor de R$25. E você pode pagar de duas maneiras. Ou boleto bancário ou cartão de crédito. Vou dar uma dica. se você pagar com o boleto bancário, você vai precisar ir no banco ou pagar pelo celular. E aí nós vamos ter que esperar até o dia seguinte para que esse boleto seja compensado. Se você pagar com o cartão de crédito, se você tiver essa possibilidade, eu aconselho. Porque quando você pagar com o cartão de crédito, no máximo aí uns 30, 40 minutos, nós já estamos sabendo desse pagamento. Nós estamos sabendo. Então, eu vou simular aqui cartão de crédito. Então, aí você vai informar os dados que estão de crédito, número, aquelas coisas. Isso aqui é um site seguro, tá? Então, não se preocupem. Ou fazer a opção de boleto bancário. Daí você vai lá e seleciona você que quer boleto bancário e preenche os dados que ele vai solicitar. Vamos voltar para a nossa ficha. Vocês viram que quando nós geramos a nossa ficha de inscrição, em nenhum momento eu vou pedir fotografia. É isso que vai mudar. Em breve, acho que tem mais alguns dias, uns 5, 6 dias, nós vamos também incluir aqui a opção de incluir fotografia. Aí você vai poder incluir só fotografia aqui e nós já vamos ter ela em mãos. Aí ele vai precisar mais escanear, mandar para mais ninguém. ser tudo automatizado. Bom, amados irmãos, esse foi o processo de filiação que nós fizemos. No próximo vídeo, eu vou ensinar a você como entrar no seu cadastro quando ele já for aprovado pelo diácono Cori, pelo secretário da CND. Também vou apresentar, lógico, no próximo vídeo, como todos os outros diáconos que já são filiados, como é que eu faço para entrar no meu cadastro e dividir a minha segunda vida. Então, amados irmãos, até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto